Lembra quando a gente tava ali Olhando um pro outro, esperando você decidir Se era não ou se era sim Lembra quando o rosto se surrou Bem baixinho, mas de um jeito que me encantou Quando você aceitou Tudo que sonhamos, tudo que eu construí Pra ver no seu rosto um sorriso feliz O que eu pude, eu fiz Mas com verbas brigas desgastou e sufocou O que era bom feito de repente transformou O nosso amor acabou E aí, se a gente se encontra o coração desmonta Saudade na maldade já passou da conta O maltrato, o coração que ama E aí, me bate um desejo, a boca pede um beijo É mais forte que eu te quero e não tem jeito Os sintomas de amor dentro do meu peito Do amor Vai, sanfoneiro! João Marques, daquele jeito Tudo que sonhamos, tudo que eu construí Pra ver no seu rosto um sorriso feliz O que eu pude, eu fiz Mas com tempos brigas desgastou e sufocou O que era perfeito de repente transformou O nosso amor acabou E aí, se a gente se encontra o coração desmonta Saudade na maldade já passou da conta E aí, se a gente se encontra o coração desmonta E aí, se a gente se encontra o coração desmonta Sua boca pede um beijo É mais forte que eu te quero e não tem jeito Os sintomas de amor dentro do meu peito Os sintomas de amor dentro do meu peito E aí, se a gente se encontra o coração desmonta